O Mundo Corre Perigo, o mundo irá balançar. O Mundo Corre Perigo, 14 de outubro do ano 2000. Sempre que meu santo nome for pronunciado, não deixai que alguém possa vir modificar as minhas leis, pois elas são vidas. São leis que jamais um homem sequer poderá mudá-las. Quanto aos meus ensinamentos, este sim, que é João Paulo II, pode e deve ensiná-los, pois cabe a ele guiar meu rebanho e não os falsos pastores. Esses que vêm se chegando nos últimos tempos são ladrões de minhas ovelhas, Filhos de Israel, levantei vossa cabeça, porque o tempo das nações pagãs aos poucos vem chegando. São Lucas 21, 24 É preciso, minha terra natal, que primeiro teu povo baixe a cabeça, e depois, então, olhe para o alto e diga-me, Senhor, o que queres que nós façamos? E eu vos direi, que sejam assim como fui nos meus tempos, um exemplo a vós deixei. Todos aqueles que vierem ferir alguém com suas espadas, com elas serão feridos. Tirei a espada da mão de Pedro, e mandei que não fizeste isso. Então, entreguei-me nas mãos dos carrascos por amor a vocês. Agora, pelo mundo inteiro, venha vos pedir. Se não olhar-des os vossos erros, podereis perder até a última coisa que vos resta, que é a alma. Sim, como posso te perdoar, Jerusalém, se pisoteias as pessoas inocentes? O inimigo quer tomar esse lugar à força, e nenhum membro de minha igreja lembra desta profecia. Virão dias que não ficará pedra sobre pedra. São Lucas 21, 6 O mundo corre perigo. As nações começam a intervir. Daí sairá, minha Jerusalém, a fumaça que matará milhões de pessoas. Porque os países que têm armas químicas, as usarão. Uns a favor de Israel, e outros contra Jerusalém. Mas, sozinhos não ficarão. Porque tem quem possa dar apoio. Inglaterra, Suíça, França e Estados Unidos, procurarão defender tudo isto que vem ocorrendo. Mas os países árabes, os maiores produtores de petróleo, farão de tudo para se defender. Porque eles precisam de alimentos, e suas terras não são produtivas. Os conflitos entre um povo de minha pátria. Isto eles não entendem. Só querem justiça. Mas não seguem o meu exemplo. Então serão massacrados. Das leis que meus profetas escreveram, e depois meus apóstolos, prestes está a se cumprir tudo. As nações, muitas irão se envolver nesta guerra. Mas defenderei apenas alguns países que procuram dar meu ouvido. O meu povo, esses que vêm me obedecendo, a eles darei tudo o que for necessário, para que quando chegar a minha hora, possa encontrá-los vivos, conforme está escrito na Sagrada Escritura. Injustiça, fome, miséria, ódio, e por fim a morte. Tudo isto deixará de existir totalmente, pois serei eu somente que passarei a tomar conta. Apocalipse 21, 1, 4 O mundo irá balançar 19 de abril do ano 2005 Bento diz Senhor, esta noite sonhei que em meu pequeno altar, sobre a mesa, estavam muitas misturas de imagens e outros objetos. Mas nada disso ali tem, a não ser só dois anjos segurando uma lâmpada, a Bíblia e a luz natural que representa o Senhor. Qual o significado de, no sonho, ver tanta coisa sobre a mesa que serve ao Senhor? Jesus diz Isto não significa nada. Para quem vem acompanhando os acontecimentos lá em Roma, são muitos a querer, mas sem o meu poder. São muitos a fazer a escolha, mas sem o processo principal. A mesa que vem sendo usada para o santo sacrifício da Santa Missa vai mudar, como já tem em muitas igrejas, a qual não está mais perto do sacrário, onde sempre foi, para que os sacerdotes olhassem para mim. Hoje viram as costas, e eles preferem olhar para os fiéis. Para esses, quase não significo nada. E as oferendas, que não é para estarem sobre a mesa, retidas serão tão logo. Os pedidos que me fazem, há poucos, muito poucos, eu dou atenção. Motivo este que só eu posso ver. Nem ouro, nem prata, e menos ainda dinheiro vou precisar para restaurar meu novo reino que está para vir. Pelas mãos dos homens, só receberei ajuda de quem me ama e me respeita, de tal forma que a mim me agrada. Quanto a esses, já estou reservando-os para cuidarem dos meus pequenos rebanhos que tenho em cada país. Motivo este que é de suma importância, e que me satisfaz. Sei que vou virar um comércio. Sei que meu nome já está sendo apagado, Deus. Sei que a minha igreja vai ser mais socialista. Também sei que a maior parte vai ser progressista. O calendário irá mudar. Os ritos sagrados só irão existir nas mãos dos meus conservadores. Por isso e por outras coisas que virão a acontecer é que o mundo irá balançar como uma pessoa bêbada. Não será no entardecer. Não será no amanhecer. E sim no momento quando não haverá mais luz. Mas os que são meus não precisam ter medo. O medo só sentirão todos aqueles que vêm me desprezando, principalmente os que estão dentro de minha igreja que passei a Pedro. Esses sim, vão sentir remorso, como foi nas horas em que passei na cruz. As trevas tomaram conta. Os prédios começaram a desabar. Os pilares se partiam como se fossem de gesso. E os que me crucificaram perderam-se no meio da sujeira. Muitos esmagados, outros pisoteados. E assim foi a justiça de meu Deus e de vosso também. A garantia para vocês, meus queridos filhos, é este que escreve. Ele tem o meu aval. Jamais eu daria este meu nome se tudo isto não fosse real. Na terra, outro não o teve. Só este meu pequeno profeta, como garantia de tudo o que venho prometendo. Cuidai-vos, pois não sabeis a hora. Lembrai-vos do que João Paulo II falou, por ser o último. Jesus. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a palavra viva de Deus. Porque serão chamados de Filhos da Luz. 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 Obrigado.